Música 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 Tem um cara aqui Ai mano, o Israel ta tirando em mim Música Você correu do cara velho Música 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 Joga c4 e estoura Olha que legal que ficou Música Música A bonitona que será minha Boa Um tá aqui na ligação Correu, correu pro mesmo lugar Correu pro mesmo lugar Ai, boa Ai, aqui Nossa Vai, vai, vai Correndo, vai, sério Desgraçado Valeu Vai correndo Descuro Reload Motorcere Ah, whoo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que susto! Defuse aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por que mano? Ele entra na minha frente na hora de dar o TK! Sério? Sério, que você conseguiu errar ela! Que tava à esquerda a minha! Não sei mano! Nossa! Tá na reta esse grupo! Ai que susto! Perdão! Perdão! Que susto velho! Nossa! Eu sabia que ele tava ali porra! Mentira! 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 Fale o Renão! Fale o Renão! Eu tô no clutch! Nossa! Como eles foram nossos? Agora eu não entendi nenhum! Mostra! Tá caído o elevador, hein? Tô caindo já! Nossa! Que bala! Tem um que tá em cima! Embaixo! Ele já tá embaixo! Nesse corredor! Na corridinha! Que bala! Onde é isso? 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 Sua noite! Sua noite! Sua noite!